Olá, lindezas! Vim mostrar essa esmaltação pra vocês. Eu começo passando o preto, Zesa da Blanca, venho com o Lua da Impala, venho com o Festa de Pijama da Dailos, passo agora a Lágrima de Vênus da Risqué na Filha Única, venho com a segunda camada do Festa de Pijama da Dailos, já passei a base, tá bom meninas? Eu uso a base de tratamento da Milaro, venho passando e fazendo a palitação na segunda camada, até que pare de escorrer. Agora eu venho com o Junto Brilharemos da Impala, tá bom? Eu venho passando e venho com a segunda camada do Lágrima de Vênus, passo por completo. Venho com a terceira camada do Festa de Pijama, passo o palito até parar de escorrer. Olhem pra vocês verem como está ficando linda essa esmaltação. Agora eu venho com a base fosca da Impala, no dedo minguinho, já vou finalizar com o extra brilho, tá bom? Nos dois últimos dedos, que a gente não vai ainda utilizar eles, né? Mas, faça a palitação normal. Agora eu passei a cola Tec Bond e venho colando essas joinhas que vocês encontram na Mix da Ju, no Instagram. Vem arrumando ali e colando. A filha única eu fiz uma decoração, porém não gostei. Eu fiz outra decoração com adesivo, tá bom? Vem agora passando a base, o extra brilho pra finalizar, no dedo do meio a joinha. Olhem pra vocês verem que lindo. E o palito de cera também vocês encontram no Mix da Ju. Esse é o adesivo da Laís Adesivos, vocês encontram no Instagram também. Vem arrumando e passo o extra brilho pra derreter a película e ficar somente o desenho. Agora, como eu quero ela fosca, eu venho finalizando com a base fosca, depois de seca o extra brilho. Então, espero que tenham gostado, meninas. O resultado é esse. Se vocês me seguem, obrigado. Se vocês ainda não me seguem, me sigam na minha página. Tchau, tchau!